Alô amigos e amigas, vocês estão no canal Vovós Antenados e Descolados, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 7 de setembro, é uma data especial, por isso escolhemos essa data, o dia da independência do Brasil, para o lançamento desse vídeo, que está sendo feito na cidade do Porto, em Portugal. Eu sou o Carlos Alberto de Lima e eu, Maria Helena Teixeira de Lima. Sejam todos bem-vindos, está um dia lindo aqui no Porto. Um grande abraço. Olá amigos e amigas, estamos de volta. Esse é o nosso vídeo inicial do canal Vovós Antenados e Descolados. Eu vou aproveitar agora para falar um pouco sobre os objetivos do nosso canal e falar um pouco sobre nós. Eu me chamo Carlos Alberto de Lima, sou oficial do Exército Brasileiro Reformado, nascido no Rio de Janeiro. Minha esposa, Maria Helena Teixeira de Lima, também aposentada, nascida no Rio de Janeiro e é funcionária pública federal. Eu queria aproveitar, antes de falar especificamente sobre o nosso canal, dar uma explicação sobre essas duas bandeiras que fazem fundo ao nosso filme, ao nosso vídeo. A bandeira de Portugal e a bandeira do Brasil. A bandeira brasileira significa a nossa pátria, onde eu nasci, onde eu vivi a minha vida inteira. E a bandeira de Portugal é um reconhecimento, um agradecimento a esse país, ao povo de Portugal, que nos recebeu tão bem e vem nos recebendo tão bem. E já me possibilitou e me entregou um cartão de residente. Significa que, a partir de agora, eu posso morar em Portugal definitivamente. Então, esse é o pano de fundo, o porquê dessas duas bandeiras. E mais, eu estou gravando esse vídeo inicial do Porto, em Portugal. Então, esse é um dos motivos, ou um dos objetivos do nosso canal. Em virtude da minha profissão e da profissão da minha esposa, Nós mudamos muito de estado, vivemos praticamente em muitos estados no nosso país. Eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras. Dali, eu fui para a Pucarana. A Pucarana, me transferi para Brasília. De Brasília, eu fui para a Boa Vista, Roraima. De Boa Vista, Roraima, voltei para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, voltei para a Boa Vista. Fomos a seguir para Brasília. Brasília, eu saí do país para cumprir uma missão no exterior, vou falar mais à frente, na América Central, pela Organização das Nações Unidas. Voltei para Brasília. Fui para o Rio de Janeiro fazer um curso. Em seguida, para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Voltei para o Rio de Janeiro. E fui para Natal, Rio Grande do Norte, onde tive o prazer de comandar o 16º Batalhão de Infantaria Motorizado. O nosso Batalhão Itapiru. De lá, fui para o Rio de Janeiro, onde eu e a minha esposa nos aposentamos. Também viajamos bastante, primeiro na América do Sul e depois para os Estados Unidos e alguns países na Europa. Então tivemos a possibilidade de conhecer, na América do Sul, todo o Cone Sul, Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina. Sendo que a Argentina era onde nós mais visitamos. Também tivemos a oportunidade de conhecer a Venezuela, quando era um país rico e próspero. E nos Estados Unidos. Conhecemos alguns estados dos Estados Unidos. De lá, tivemos a oportunidade também de visitar alguns países na Europa. Então conhecemos a Itália, a Espanha, a Alemanha, a Suíça, a Bélgica, a Inglaterra e, por último, Portugal. Na França, nós moramos por quase um ano. Em Portugal, depois de várias visitas, nós resolvemos verificar a possibilidade de aqui residir. Então eu já consegui o cartão de residente e estamos de novo no Porto para exatamente finalizar toda a documentação para essa possibilidade. Então, o porquê da criação desse canal? Nós queremos aproveitar essa experiência. Por que eu falei nessas viagens todas? Não é para dizer que eu tive oportunidade de viajar muito, não. É para trocar experiência, passar para os amigos aquilo que nós vivenciamos em alguns países que moramos, em alguns países que visitamos, mostrar as coisas boas, o lado turístico desses países, mostrar os preparativos antes, durante e depois da viagem, as dificuldades que nós encontramos, as facilidades que podemos encontrar e passar para os amigos. Então esse seria o primeiro objetivo do nosso canal. O outro objetivo é especificamente falar sobre Portugal, esse belo país da Europa, que é a entrada da Europa. Falar sobre as suas belezas, sobre os seus pontos turísticos, sobre a sua população, sobre o seu povo e quais são as possibilidades do imigrante vir para cá e viver aqui como imigrante. O Portugal dá a possibilidade através de vários vistos. Visto de estudante, visto para empreendimento, visto para trabalho. E o meu caso, especificamente, o caso de outros imigrantes, o visto para aposentados. Então eu vou falar especificamente em outros vídeos sobre toda essa situação e a possibilidade de se vir para Portugal e aqui morar. Então, é claro, o canal Vovoz Antenados e Descolados, ele terá a possibilidade de falar sobre outras coisas, com o foco principal nesses dois objetivos. Eu não vou me interar ou me prolongar mais, é um vídeo inicial para apresentar o nosso canal. Os senhores verão que ele não vai ter muitos recursos. Nós estamos aprendendo ainda a lidar com essa situação. Eu trabalhei muito tempo como assessor de imprensa, como relações públicas. Mas uma coisa é você falar com uma equipe pronta para te ajudar. Com câmera, com microfones, com pessoal de apoio. E a outra é você fazer tudo. Gravar, editar, cortar, colocar som. Mas, aos poucos, nós vamos aprendendo e vamos melhorando o nosso canal. Para isso, eu peço aos amigos que divulguem o canal para os seus amigos, seus parentes. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Dê um clique aqui embaixo, onde está escrito inscrever-se, porque possibilita que a gente tenha mais vontade de fazer outros vídeos. Dê um like na mãozinha aí e clique no sininho, que é o botão onde nós vamos mandar os vídeos para vocês, sem que vocês precisem se preocupar de estar fazendo outra atividade. Então, inscrevam-se, compartilhem com os amigos, divulguem e espero que a gente se encontre proximamente nos outros vídeos que vamos enviar. Agradeço a atenção de todos. Até uma próxima e fiquem com Deus. Muito obrigado. Tchau. Tchau.